Fala pessoal, fala galera da Voz Trabalhadora, regressando aqui ao nosso programa Em Foco no Congresso, para que a gente veja o que está acontecendo lá no Congresso, pessoal. E assim, em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, a grande tragédia que a gente está vivendo aqui no Rio Grande, pessoal, sabe o que estão debatendo lá no Congresso? Passar boiada no meio ambiente, flexibilização das normas ambientais para diminuir a faixa de mata ciliar, para liberar pastagem na Amazônia, liberação geral, sabe? Vamos destruir a natureza mesmo, porque para eles as enchentes aqui do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com mudanças climáticas, com aquecimento global. Eles são negacionistas, né? Eles são negacionistas. Então, assim, pessoal, já botou para a tela. Primeiro vídeo. Olha quem está já no primeiro vídeo aí. Defendendo empresários. Flávio Bolsonaro defendendo empresários e legislações que degradam o meio ambiente, que ajudam na degradação do meio ambiente. Olha, pessoal, o que vai ter hoje aqui nesse Enfoco no Congresso é de cair o cu da bunda, como diria um amigo meu. É de cair o cu da bunda o que vocês vão ouvir aqui dos negacionistas bolsonaristas nesse programa Enfoco no Congresso. Deixa eu pedir para vocês aqui, quem está chegando já vai deixando no chat aí de que felicidade está assistindo, tá, pessoal? É muito importante para nós. Eu gosto muito de ver de onde que a galera está assistindo aí. Deixa a curtida, né? A curtida é o pagamento do nosso canal, né? A gente quer muitas curtidas aí para impulsionar o vídeo, né, pessoal? Estamos com o Pix do canal aqui, ó. Quem puder fazer um Pix aí, o Pix vai ficar o QR Code lá em cima do vídeo também, para quem puder contribuir. Lembrar que a gente está repassando, né, todos os Pix que a gente está recebendo do canal aí para entidades que estão trabalhando a favor da classe trabalhadora aqui no Rio Grande do Sul, nas enchentes, né? Destinamos já vários Pix para a Cozinha Solidária do MST, para o Quilombo dos Machados, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, né? Uma das zonas mais afetadas de Porto Alegre ali, o Quilombo dos Machados fica no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, tá, pessoal? E aqui, ó, lembrar vocês que a gente tem um grupo de WhatsApp e Telegram, então se cadastrem lá, o link está aqui na descrição deste vídeo, tá, pessoal? Eu vou ficar pedindo para vocês durante o programa, ó, joga a tag aqui, ó, Brasil contra a fake, pessoal. Chegou a hora da gente entrar nessa luta aí contra as fake news no Brasil, na política brasileira, tá, pessoal? Como é que a gente vai fazer uma determinação, uma orientação para o Brasil inteiro sem ouvir diversas confederações aqui, ó? A Confederação Nacional do Transporte, será que não é importante ouvi-los sobre quais serão as decisões tomadas para reduzir, para a adaptação das cidades ao sofrerem eventos extremos climáticos? Será que não é importante ouvir a Confederação Nacional da Indústria, tão impactada também por esses eventos, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil? Será que é um conselho desse formado por burocráticos apenas com pessoas do setor público, que vão trazer consequências para esses setores privados e esses setores sequer estarem sentados à mesa para serem ouvidos? Como é que a gente não vai ouvir o Conselho Nacional de Comércio, de Bens, Serviços e Turismo? Claro, por que não ouvir, pessoal? Por que não ouvir os desmatadores da natureza, os degradadores da natureza, na discussão de um projeto que envolve preservação ambiental? Tem toda a lógica para quem é negacionista, para quem é da extrema-direita, querer ouvir quem degrada a natureza, quem desmata a Amazônia, quem decompõe o meio ambiente, numa discussão dessas, né? Antes existia alguma dúvida sobre a vigência do regime das mudanças climáticas? Eu espero que os acontecimentos do Rio Grande do Sul tornem a compreensão nítida, cristalina e inevitável, de que nós já estamos sob a vigência do regime de mudanças climáticas. Isso, per si, já seria o suficiente para esse projeto ter sido apresentado pela deputada Tabata ontem e nós estamos aprovando ele hoje. Só que não. O projeto é de 2022. O texto aqui é um substitutivo do senador Alessandro Vieira. Significa dizer que o projeto ainda voltará para a Câmara dos Deputados. Então, veja a circunstância, senhor presidente. É um projeto... Não é possível que o quanto a realidade do Rio Grande do Sul grita, ainda exista alguém neste plenário questionando o que está acontecendo, o que estamos passando, o que estamos vivendo. Se alguém aqui, alguém ainda está questionando o que estamos vivendo, os acontecimentos do que ocorre diante de nossos olhos, pelo menos vejam as pesquisas de opinião. A pesquisa Quest, ainda há pouco, apontou que 99% dos brasileiros atribuem às mudanças climáticas o que está acontecendo. Aí, qual é a emenda do projeto? Diretrizes gerais para elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. Não é urgente um tema sobre como esse, presidente. Diante da realidade que grita, diante de mais de 146 mortos, a números de hoje, de agora, lá no Rio Grande do Sul, diante de acontecimentos extraordinários. Eu sei, eu ainda ouvi, senador Otto, um dia desse aqui, semana passada, já estava acontecendo no Rio Grande do Sul, eu ouvi colega dizendo que não tinha nada a ver. Mas não é o que 99% dos brasileiros estão dizendo, não é o que a realidade clama. Nós não estamos sequer tratando ou trazendo aqui um tema de alguma polêmica. Nós estamos dizendo aqui, a diretriz que a deputada Tabata aponta aqui é estabelecer diretriz para elaboração de planos para se adaptar ao que está acontecendo. Não é urgente isso, não é urgente as nossas cidades se adaptarem para o que ocorreu no Rio Grande do Sul não volte a ocorrer nas demais capitais brasileiras, nas demais cidades brasileiras, nos demais estados brasileiros. Presidente, a urgência dessa matéria não é mais urgência constitucional, urgência regimental, é urgência da realidade, dos fatos, dos acontecimentos. Eu não quero acreditar que tem algum colega que vai querer votar contra essa matéria sobre o tema do momento, sobre o tema, basta ligar qualquer rádio, qualquer TV agora, qualquer agência de notícia, sobre o que está sendo noticiado. É a realidade que impõe urgência, senhor presidente. Não é nem a Constituição, não é nem o regimento, então não é aceitável que volte para qualquer comissão. Estamos atrasados em votar isso. Não acredito mandar, não acredito que nós tomemos alguma medida para mandar de volta para a CCJ um tema como esse. Seria nós negarmos a realidade que nesse instante grita sobre nossos olhos. O Randolph é ali num exercício de retórica, não acredito que alguém vai votar contra. Vão votar contra. Os bolsonaristas, os negacionistas votam contra, com certeza, votaram. Votaram contra e foram derrotados, para a nossa sorte. O meu apelo inicial é exatamente ao senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, com quem convenci agora. Essa matéria não tem absolutamente nenhum elemento para que ela venha a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça, absolutamente. É uma matéria que diz respeito à preservação de meio ambiente, à preservação da natureza e das alterações climáticas. Senador Flávio Bolsonaro, eu vi com atenção o que V. Exª falou. E tem substância e tem razões algumas que V. Exª falou. Por exemplo, essa questão das enchentes e das secas. As secas e as enchentes são cíclicas, desde que esse país é país e foi descoberto. Eu vou citar, por exemplo, a V. Exª e a questão do Rio São Francisco. A maior seca descrita na história, e nós, quando assumimos a Assembleia Legislativa da Bahia, nós fizemos um livro sobre Bahia de todos os fatos. Eu fui pesquisar a principal seca de toda a história do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional. Ela foi em 1897, exatamente no ano em que o Exército criminosamente destruiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. Era chamada a seca do Conselheiro. Naquela época, o Rio São Francisco era plenamente virgem. As matas ciliares preservadas e se descreve que se atravessava o Rio São Francisco a pé. Então, esse período não tinha destruição de nenhum dos biomas do Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem quatro biomas. A Mata Atlântica, o Cerrado quando chega na Bahia, a Caatinga na Bahia e o Mangue. Mas a destruição desses quatro biomas que já aconteceram levaram o Rio São Francisco, senador Flávio, a sair de um volume, de uma vazão média de 2.900 metros cúbicos por segundo, há 30 anos atrás, para 580 agora. E foi exatamente pela destruição das matas ciliares da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga que aconteceu isso. Os rios amazônicos estão perdendo por ano 350 quilômetros quadrados de lâmina d'água. Eu pergunto, inclusive, se o senador Eduardo Braga estivesse aqui, se isso é verdade ou não. Você hoje já encontra uma dificuldade muito grande em áreas ribeirinhas. Os rios amazônicos não têm enchente, têm cheias ou têm perda de vazão total. Enchente é o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, as incêndios dos rios do Rio Grande do Sul. Então não há como discutir que a destruição das matas não altera o clima. O que está acontecendo hoje no meu estado e na região nordeste e no norte de Minas, na região do Jiquitinhonha e do norte de Minas, do senador Cleitinho, ele sabe muito bem que os rios que eram perenes viraram caminho de areia pela destruição das matas ciliares. Calha de Rio, senador Flávio Bolsonaro, não produz água, recebe água. Quem produz água é nascente e tem que se preservá-las para que as futuras gerações tenham o direito à produção. Nunca fui aqui fundamentalista do verde e defendo o meio ambiente com consciência de que os investimentos que foram feitos em áreas que hoje produzem muitos alimentos, da pecuária, da agricultura, tem que ser preservada. Mas tem uma legislação, o Código Florestal, que prevê a reserva e que deve ser feita até para que se garanta no futuro a continuidade da produção de alimentos. Excelente fala do senador José Alencar, ali da Bahia. Falou tudo, não sobrou muita coisa para dizer, só um dado interessante. Ele está trazendo dados científicos, estatísticos, a redução dos rios, essa questão. Veja que o Flávio Bolsonaro chegou a dizer que a calha de rio produz água. Da onde? Da onde? É negacionismo misturado com ignorância, né, pessoal? E aí fica complicado, né? Porque essa turma aí está mais interessada em defender quem comete crimes ambientais do que na questão da preservação da natureza, da proteção contra as mudanças climáticas. Eles não estão se lixando para isso aí. Estão se lixando para isso aí, porque para eles não existe aquecimento global. E aí eles jogam pesado com as mentiras, com as fake news. Por isso está aqui, olha. Joga no chat a tag, Brasil contra a fake. Vamos impulsionar essa tag aqui, que é importante. A gente colocar isso aqui na pauta, né? Enfim, está tramitando no Congresso muita matéria envolvendo o meio ambiente, tá, pessoal? Direita e extrema-direita querendo passar a boiada e a base de esquerda aí querendo preservar, com normas de preservação. Essa questão ali que o José de Elencar falou da mata ciliar é uma das grandes causas da enchente aqui no Rio Grande do Sul, foi a alteração do Código Florestal, protagonizada por Paulo Guedes, Ricardo Salles e Bolsonaro, que mudou a norma que trazia uma preservação de 100 metros das margens do rio. No Código Florestal original, eram 100 metros das margens dos rios, mata ciliar. Então, você tinha 100 metros a partir da margem do rio, uma mata que tomava aquela água que transbordava do rio, uma mata que era um colchão de proteção da natureza. O que passava aqueles 100 metros era o que chegava na cidade. Então, era volume muito menor de água. Essa norma foi alterada do Código Florestal. Nós passamos a ter faixas de preservação entre 15 e 30 metros, dependendo da situação. E agora existem projetos de lei tramitando no Congresso para reduzir ainda mais. É disso que a gente está tratando, tá, pessoal? E é essa a urgência desse tema aí. Vamos dar sequência aqui, pessoal. Agora o que vem aí é apavorante, pessoal. O que vem aqui agora é o deputado Bilinski, aquele. Bilinski, que elogiou, no púlpito da Câmara dos Deputados, elogiou o avô, que era soldado da SS nazista. Ele foi lá elogiar o vovozinho dele, que trabalhou para Hitler durante a Segunda Guerra. Preciso dizer mais sobre quem é o deputado Bilinski? O Bilinski vai aqui destilar toda a sua ignorância e o seu negacionismo ambiental. Vai ofender esse deputado que está na tela, entre outros, tá, pessoal? Vou pedir para vocês chegarem aqui, deixa curtida, tá, pessoal? Diga no chat aí. De que cidade está assistindo. Quem puder contribuir aí com o Pix, importante para o canal, tá? Nós estamos repassando os Pix aí para entidades que estão fazendo trabalhos em prol da classe trabalhadora aqui nas enchentes do Rio Grande do Sul. As Cozinhas Solidárias, aí, o MST, Quilombo Machado. São algumas entidades que a gente está ajudando aí. E eu vou pedir para vocês, inclusive, indicarem aqui no chat entidades que vocês acham que possam merecer aí a nossa ajuda. Vamos dar sequência aqui. Nós, na verdade, precisamos debater. As consequências já ocorreram. Tem aí já empresas americanas, o governo federal está nomeando uma autoridade federal para fazer a interlocução entre municípios e governo federal, entre o estado do Rio Grande do Sul e o governo federal. Isso são providências administrativas. Mas, numa casa essencialmente política como a nossa, nós temos que debater as causas políticas desse desastre. Que, volto a dizer, não são causas naturais, não são causas divinas. São frutos da atuação dos homens e das mulheres que atuam na liderança política do Brasil. Isso é importante, tá, pessoal? Para desmistificar essa história de que tem muita chuva. Não é só porque tem muita chuva. Choveu bastante? Choveu. Mas na enchente de 1941, pessoal, que era o recorde anterior, o Rio Guaíba tinha chegado a 4,71 metros de altura. E, assim, com um volume de chuva muito maior do que teve agora. teve mais volume de chuva em 1941 do que agora. E agora o Rio Guaíba chegou a 5,30 metros, pessoal. Tá? Então, assim, não é porque tem muita chuva. Que tem muita chuva, tem. Mas não é só isso. Tem o componente humano aqui no meio da história. Tem a degradação do meio ambiente, o desmatamento, a degeneração da mata ciliar. Tem tudo isso. O desastre que acontece hoje no Rio Grande do Sul é criminosa e desonesta intelectualmente. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas. E nem mesmo nexo de causalidade entre alguma alteração climática e o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Visto, né, que já... O que será que é participação humana pra esse senhor, né? Deve ser alguém abrindo uma torneira e fechando pra cair chuva. É isso que ele acha que é a participação humana, né? Temos registros de 1941 de chuvas e cheias e desastres muito parecidos. Claro que esse é sem... Não, muito parecidos não, senhor. Teve mais chuva em 1941 e o Rio subiu menos do que agora. Se isso não é a prova cabal de que a gente teve a mão humana no meio dessa tragédia toda, as mudanças climáticas, por favor, né? ...precedentes. Então, nós somos absolutamente contra essa audiência pública porque ela visa única e exclusivamente utilizar a catástrofe... ...o pânico que se instalou hoje no Rio do Sul pra criar um revisionismo legislativo. ...o objetivo... ...contra a defesa do meio ambiente. E aqui no canal eu coloco e tiro o áudio de fascista quando eu quiser. É legal aqui, ó, porque dá pra deixar o fascista falando sem voz. Nós não vamos permitir esse revisionismo desonesto e intelectualmente, presidente. Questão de ordem. Deputado, vamos votar o requerimento... Presidente, vossa excelência não precisava nem de minha questão de ordem. Vossa excelência deve saber o que é canalha. O deputado não pode destratar aqui um parlamentar. Eu não sou velhaco, eu não sou sem moral, eu não sou desonesto para ser chamado de canalha por um deputado. Eu não quero um minuto, não. Eu quero que vossa excelência mande retirar da rata a expressão candalha. Porque eu não sou canalha. Ele não me conhece. As pessoas que têm moral efetivamente se ofendem, né, pessoal, quando são agredidas, como é o caso do deputado ali da Bahia, que foi chamado de canalha gratuitamente por um indivíduo que homenageia um nazista na Câmara dos Deputados. Então, desde já, solicito aos senhores deputados e deputadas que tomem seus lugares para termos início à votação pelo sistema... Fiquei muito consternada com a reação do deputado Bacelar. Mas os debates aqui... Como orienta a PT, PCdoB e PV? Nós orientamos inteiramente favorável ao requerimento. E quero fazer vegetal, a preservação das nascentes que estão secando por esse Brasil afora, ou então se manifestam com muita agressividade, exatamente porque está havendo um desmate nas fronteiras dos rios e das nascentes. Então, dizer que nós não estamos em possibilidade de discutir... O nosso nobre deputado é, a meu ver, um grande equívoco e nós votamos a favor do requerimento com muita convicção e ele tem sólido amparo... A outra versão do palco que dá em Francisco, dá em Chico. Acho que a gente tem que se tratar com respeito aqui, permanentemente, de todos os lados, né? Dizer que uma proposta de audiência pública é canalha não é o melhor argumento, digamos. E nós aprovamos semana passada uma audiência pública sobre a questão das drogas que está colocada na PEC 45. Aliás, indago a presidência se já tem data marcada para a audiência pública da PEC 45. É óbvio que vai ser um debate de mérito sobre a política de drogas. Portanto, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como destacou o deputado Patrus, cabe muito bem esse debate sobre a questão dos extremos climáticos, das enchentes, inclusive o argumento do deputado Bilinski, que é um fenômeno eminentemente natural, que não tem mão humana nisso, deve estar presente nessa audiência e nesse debate. Eu tenho argumentos bastante sólidos da ciência que falam, por exemplo, do aquecimento dos oceanos. Há 14 meses seguidos, recentemente, que tem provocado um aumento do regime de chuvas. Isso não é um castigo de Deus, nem um fenômeno meramente natural. Por que o planeta está aquecendo? A gente tem que debater isso em todo canto, na Comissão de Meio Ambiente e aqui também. Nosso voto é favorável. Veja bem, pessoal. Vejam que o deputado esse, que homenageou o vovozinho, que era das SS nazistas, está contra uma audiência pública. Ele não quer que saia uma audiência pública. Quem é que é contra a audiência pública? Para que serve uma audiência pública? Para ouvir o povo, para ouvir especialistas. Quem é contra isso, pessoal? Eu vou jogar na tela aqui. Brasil contra fake. Quem é contra a audiência pública? Brasil contra fake. Joga na tela aí. Joga no chat. Joga no chat. Governo. Um tema, uma audiência pública agora, justamente na comissão que trata, que pode rejeitar ou aprovar qualquer projeto e pensar na sustentabilidade de toda a vida humana e garantir que as famílias coram menos risco, as medidas que têm que ser feitas para amenizar os impactos da intervenção humana na natureza. É o melhor momento. A sociedade brasileira está refletindo sobre isso. Então, essa comissão, como é a mais importante da casa, é muito pertinente fazer essa discussão técnica. Cada um toma a sua decisão política. E ela é exatamente, tecnicamente, porque está na Constituição a gente discutir e debater com profundidade aquilo que deve ser legislado para evitar no futuro grandes danos ambientais maiores ou impactos como esse. Todo mundo sabe que está havendo um aquecimento global. Todo mundo sabe que está... Nós temos que fazer uma transição energética para diminuir a emissão dos gases, efeitos de estufa. Isso tudo impacta na natureza. Então, é muito pertinente, devido a essa comoção nacional, da gente discutir temas de como a gente agride menos o meio ambiente para garantir e salvaguardar vidas humanas. Obrigado. Todos orientaram, minoria e oposição? Minoria orienta não, presidente. Sorte que é minoria, né? Quando a gente vê a Caroline Detone, presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, chega a dar uma dor no peito. Oposição não. Está encerrada a votação? Vamos abrir o painel. Está rejeitado o requerimento por 23 votos a 17. Então, está rejeitado o requerimento de inclusão extrapauta. Aqui, a alteração proposta é nos seguintes termos. Lá vem ele. Lá vem o netinho do NAD. A criança e o adolescente terá início por representação do Ministério Público, vara da infância e juventude e conselho tutelar, ou o auto de infração elaborado por servidor efetivo ou agente de proteção e assinado por duas testemunhas, se possível. Então, o objetivo desse projeto é alterar o rol das pessoas que têm capacidade para dar início a esse procedimento de imposição de sanção. Então, nós somos contra esse projeto. Nós acreditamos que ele amplia de uma forma incorreta a competência para o início e não deve ser alterado na forma deste projeto. Para orientar contra a retirada de pauta, deputado Bacelar, pode ser? Senhora Presidente, senhores deputados, esse projeto é um projeto de um deputado do Partido Republicano. Não tenho nem nenhuma identificação ideológica com ele. É um projeto de um deputado do Partido Republicano que tem como objetivo maior mudar o termo de comissário de menores, que é um termo utilizado no antigo Código de Menores por agente de proteção à infância e à juventude. É essa o objetivo maior do projeto. O que o deputado fala é questionável, tem procedência, mas é mérito. Isso é mérito do projeto. Nós não estamos aqui entrando no mérito do projeto. E as comissões de mérito aprovaram. O que a consultoria da casa e os técnicos alegam é que essa inclusão da vara da infância atenderia o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. E que esse princípio legisla... É óbvio, aí já estamos tratando de outro projeto que foi discutido, o recorte do Mídia Ninja não é tão bom, mas veja que ele é negacionista climático num projeto de proteção à infância e juventude. Ele é contra a ampliação da proteção, ele é contra a ampliação das pessoas que farão essa proteção à criança e ao adolescente. É incrível, né? É incrível, né? Mas vou insistir aqui, né? O que podemos esperar de quem vai ao púlpito da Câmara dos Deputados fazer homenagem ao avô que era um soldado nazista? O que a gente pode esperar, pessoal? De uma figura dessas? Nada, né? Nada. Absolutamente nada. Vamos dar sequência aqui, ó pessoal. Vou trazer o último vídeo aqui da nossa pauta. Olha a figura que tá ali, ó. Olha essa figura. Um dos deputados mais raivosos da base bolsonarista, que mais mentem, que mais disseminam fake news e, portanto, eu já vou faiscar aqui, ó. Joga no chat a tag Brasil contra fake. E esse aqui é um dos maiores. Um deputado sem nenhum conteúdo, tá? Sem nenhuma cognição intelectual, vocês vão ver o que ele vai falar. Agora é apavorante. É apavorante, tá, pessoal? Chega deixando a curtida, tá, pessoal? Dizendo a cidade de que tá assistindo. Tem o Pix do canal aqui, o QR Code vai ficar lá em cima pra quem quiser contribuir aí. A gente tá destinando as verbas do Pix para entidades que estão trabalhando aqui nas enchentes do RS a favor da classe trabalhadora. Cozinhas Solidárias, o MST, o Lombo do Machado e outras aí que vocês possam sugerir até aqui no chat. ...com o colega da esquerda que acabou de falar, dizendo que a Dilma vai liberar 5,8 bilhões ou sei lá o que mais pro povo gaúcho. Eu queria saber de onde ela vai tirar esse dinheiro? Se o governo já tem um rombo de mais de 200 bi que ele colocou esse país nessa situação, que fique falando com o Paulo Pimenta mandando procedimentos para a Polícia Federal para tentar apurar fake news. Mas, rapaz, a Dilma é presidenta do Banco dos BRICS, não tem nada a ver com o orçamento do governo federal. Gente, como é que um deputado federal pode falar uma asneira desse tamanho? Olha o tamanho dessa asneira. E assim, né? Deve doer. deve doer nesses raivosos bolsonaristas e na direita o fato da Dilma presidenta do BRICS. Ser presidenta do BRICS já dói demais nele. Agora, ela trazer 5 bilhões para o Rio Grande do Sul deve doer ainda mais, né? Deve doer demais nessa gente. Como se fosse informação errada. Tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é verdadeiro. Um momento como esse é óbvio. Sim, tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é verdadeiro. O governo federal botou as forças armadas e a defesa civil a serviço do Rio Grande, os bombeiros, a polícia militar e a defesa civil do Rio Grande do Sul saiu a trabalhar para salvar o povo que foi vítima de governantes neoliberais, de um governador que alterou 480 normas da legislação ambiental do Rio Grande do Sul, de um prefeito que não conseguiu fazer a manutenção do sistema de bombas, que eu já vi notícias aí que dão conta de que custaria 60 mil reais para fazer essas manutenções, de um prefeito que não conseguiu arrumar as comportas do muro da Mauá para adequar as vedações, fazer a manutenção das vedações das comportas. Tudo isso é verdade. É verdade que o governo federal vai mandar 5 mil reais em PIX para mais de 100 mil pessoas atingidas. É verdade que o governo federal fará casas pelo Minha Casa Minha Vida para todos que perderam as suas casas e que têm uma faixa de renda todas as famílias que têm uma faixa de renda de até dois salários mínimos. É verdade que o Rio Grande do Sul teve a sua dívida suspensa e que isso trará 23 bilhões para o fundo de reconstrução do Rio Grande do Sul. É verdade que o governo federal editou uma medida previsória para abertura de crédito extraordinário de mais de 12 bilhões para ações emergenciais aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso realmente é verdade, senhor deputado. Agora, o que não é verdade são as fake news que vocês estão jogando no debate. E por isso aqui, joga no chat a tag Brasil contra a fake. As mentiras de que o governo está multando quem está trazendo doações e ajuda humanitária, de que o Ibama está autuando quem está botando tratores para ajudar e outros equipamentos, barcos. Essas mentiras que vocês disseminam são tantas que eu nem sei. A Regina Duarte, o Instagram tirou um post da Regina Duarte compartilhando fake sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Então é isso, pessoal, vamos se somar nessa tag aqui, Brasil contra a fake. Nós precisamos de trazer a solidariedade, mostrar a solidariedade e ajudar o povo gaúcho. A torcida do meu glorioso Clube Atlético Mineiro fez um ato excelente, 36 mil torcedores lotaram à nossa Arena MRV. Fizemos uma festa belíssima e a doação da torcida do Galo foi enorme, mostrando solidariedade de povo para povo. Mas é preciso num momento desse também comparar governos, porque eu vejo muito bolsonarista agora aqui fazer o que todos nós sabemos ser uma demagogia. Porque o que fez Bolsonaro nas tragédias brasileiras? Quando a chuva arrasou a Bahia, os baianos que estão aqui lembram disso, Jair Bolsonaro foi andar de jet ski, debochando do povo nordestino. Sequer foi à Bahia. E agora eles têm coragem de falar alguma coisa em relação ao presidente Lula. Lembrem de Bolsonaro andando de jet ski enquanto o povo da Bahia estava lá sofrendo com a chuva? Lembrem-se da Covid-19 quando ele disse que era uma gripezinha, que ele não era coveiro, que ele não estava nem aí, enquanto 700 mil pessoas morreram? Esse é o tratamento bolsonarista, é o tratamento da ultradireita para as tragédias humanitárias. E por isso eles não falam uma vírgula sobre o massacre que está sendo feito contra o povo palestino. Pelo contrário, apoiam o massacre. Eles não têm a menor dó daqueles que sofrem com crises na humanidade. por isso não gostam de vacina. Negam a ciência, isso tem que ser dito aqui. Negam, inclusive, que haja um problema de variações climáticas na Terra hoje. Dizem claramente que o ser humano não tem responsabilidade alguma pelo que acontece das tragédias climáticas hoje no mundo. Acabamos de trazer o netinho do soldado nazi, o Paulo Bilinski, falando isso aí, negando, negando a mão humana nas tragédias. Essa é a política bolsonarista e por isso não socorrem, acham que isso é coisa normal e que as pessoas morrerem faz parte de uma certa visão que eles têm dessas crises que acontecem na humanidade. então eu queria em primeiro lugar lembrar isso, que foram essas as ações de Jair Bolsonaro durante todas as tragédias. Fora ele tossindo, debochando. Ah, eu estou com Covid e tossia, debochando o povo. Lembre-se que foi assim que Jair Bolsonaro tratou a tragédia da Covid e a tragédia na Baía das Chuvas. Eu sou mineiro, presidente, peço a vossa excelência um pouco de tempo a mais, porque sei o que são tragédias. A tragédia de Mariana e de Brumadinho foram tragédias terríveis em Minas Gerais. E muitas vezes, presidente, peço um minuto a vossa excelência, foram tragédias também que ocorreram das chuvas que estão intensas no nosso território e nas nossas Minas Gerais. Mas estas tragédias que lá acontecem, nós temos que estar sempre correndo atrás e tendo solidariedade. E quando eu vejo o presidente Lula já pela terceira vez no Rio Grande do Sul colocando agora um ministro da sua confiança que é o Paulo Pimenta para ser autoridade inclusive nacional para ajudar nessa crise, eu tenho muito orgulho deste presidente que nós elegemos. Eu imagino se nós tivéssemos tido a tragédia de junto com esta tragédia ter Bolsonaro governando, certamente o Rio Grande do Sul hoje estaria numa situação muito pior e ele não colocaria um centavo para ajudar lá como não quis colocar na Covid e nós tivemos que aprovar aqui 600 reais de socorro porque ele queria dar apenas 200 reais. Vamos lembrar da verdade para que bolsonaristas não continue falando mentira. Fake news chega. Um abraço. Deixa eu bater na madeira aqui, pessoal. Três batidinhas na madeira da cuia para isso que o Rogério Correia falou. Imagina se fosse o Bolsonaro na presidência agora com o que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, bati na madeira aqui e o que ele falou ali das fake news, joga no chat aí, joga no chat a tag Brasil contra fake. Nós estamos aqui mais uma vez para prestar total solidariedade ao povo gaúcho. Nós nem sabemos ainda, deputado Pompeu, quanto vai ser o tamanho da conta do que aconteceu lá. E nós não estamos nem discutindo as causas dessa coisa toda. Eu assumi a tribuna hoje para a gente ter um pouco mais de racionalidade nesse debate. Porque o que aconteceu é uma grande tragédia e eu quero politizar um bom sentido esse debate que nós tivemos ontem à noite aqui. Ontem à noite. Porque todos os deputados querem ser solidários com o Rio Grande do Sul. Então, quando você discute dívida pública, você tem que ter um conhecimento e um senso. é fundamental politizar politizar as enchentes no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? E apontar os culpados, as responsabilidades. Porque se a gente for atrás do Eduardo Leite que disse não é momento de apontar culpados ou de quem está dizendo não é momento de fazer política em cima da tragédia, se a gente não fizer o debate político adequado, essas figuras que são responsáveis pela tragédia e o seu governador e o seu prefeito e vários outros prefeitos aí, o prefeito de Porto Alegre, com certeza, já tem engenheiros e figuras técnicas aí que apontam as falhas dele na manutenção do sistema de proteção de águas. E outros prefeitos também têm culpas no cartório. Se a gente não apontar essas responsabilidades, essas figuras serão reeleitas agora no fim do ano nas eleições e daqui a pouco tempo as tragédias se repetem até pior do que foi a última, né? Como a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul que a enchente de setembro de 2023 veio ainda pior agora em maio com avisos meteorológicos e ninguém tomou precauções. Eu fui o proponente da CPI da dívida pública que em 2007 ninguém se interessou foi boicotada pela grande mídia inclusive pelos partidos no poder. Por quê? Porque isso é um grande tabu. Qual é o tamanho da dívida pública brasileira? 6,3 trilhões de reais. Trilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu era 60 bi. ela cresce ela cresce exponencialmente nacionalmente e dos estados também. É um posto sem fundo porque o sistema da dívida é feita para o capital financeiro ganhar dinheiro. É disso que se trata. Então deputado Pompeu naquele momento e hoje eu digo o seguinte o que nós discutimos aqui ontem foi a proposta do Lula para socorrer imediatamente o Rio Grande do Sul e eram três anos 23 bi em matéria de juros e de amortização. É um começo apenas. Então se estabeleceu um grande debate em que eu sinceramente eu achei de uma grande irresponsabilidade inclusive muito cinismo né e muita tentativa de ganhar corações e mentes de gaúchos de um dinheiro que não vai entrar. Se a gente falar vamos anistiar a dívida toda entende? Não entra imediatamente. Primeiro que o projeto era para todos os estados que tenham calamidade não só para o Rio Grande do Sul e segundo lugar aqueles que sempre defenderam a política ultra neoliberal nessa casa aqueles que dormem com o mercado financeiro que não querem pagar impostos que acham que não precisa de estado faz uma enorme gastança né é ontem eles estavam muito sensíveis aqui eles se acham os defensores do povo do Rio Grande é mentira entende? Porque eles sempre defenderam a política do Paulo Guedes de não ter estado de rico não pagar imposto nesse país e certamente há um boicote a política pública que está sendo implementada por isso eu queria dizer o seguinte se fosse para defender o que tinha que ser defendido aqui é um acordo geral de todos os partidos José Hildo que vai dizer o seguinte vamos fazer o que nós vimos feito em 2007 sabe o que? suspender o pagamento da dívida pública brasileira 600 bi de juros mais 400 de amortizações um trilhão de reais em perímetro mais um minuto presidente e aí sim vamos socorrer amplamente é mas isso ninguém quer fazer e mais né o sistema da dívida é perverso ele cresce não adianta então o que acontece é uma discussão que não pode ser rala nós temos que socorrer sim como temos que dar o aumento para as universidades públicas socorrer a saúde com a vacina e etc e o povo do Rio Grande do Sul está precisando disso agora mesmo é agora não é depois honestamente a questão da dívida pública não me venho com política de Paulo Guedes porque estados não desaparecem nem na guerra tanto que nós tivemos uma PEC de transição de 800 bilhões aqui e é preciso acabar com isso de ajuste fiscal e tem de acabar com acabou acabar com déficit zero essa questão toda é ultrapassada quando aparece como essa que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul desculpa está o microfone fechado excelente essa contextualização do Ivan Valente relacionando a questão da das ajudas financeiras com essa questão fiscal com arcabouço com teto de gastos com meta fiscal com déficit fiscal déficit zero gente assim déficit zero vai morrer muita gente com déficit zero chega dessa história de déficit zero de teto de gastos de arcabouço fiscal sabe o que vem aqui para o Rio Grande do Sul agora vai ficar fora do arcabouço fiscal é isso que está sendo discutido lá no Congresso para que as ajudas financeiras do governo fiquem fora do arcabouço fiscal e isso é fundamental porque as vidas estão na frente de questões fiscais elas têm que estar na frente a preservação das vidas as pessoas não podem ficar passando fome enquanto a gente tem arcabouço fiscal preservado e mais a questão da dívida pública que o Ivan Valente coloca ali seis trilhões a dívida pública do Brasil uma dívida que muitos dizem que já foi paga inclusive Maria Lúcia Fatorelli da Auditoria Fiscal Cidadão uma das maiores sumidades que traz cientificamente com dados com estatísticas esse elemento de que essa dívida já foi paga são mais de 700 bilhões que a gente paga por ano em juros para banqueiros pessoal a gente está falando agora em 50 bilhões 60 bilhões aqui para o Rio Grande do Sul para salvar vidas para reconstruir um estado pensem nisso que a gente paga dez vezes mais do que será investido aqui no Rio Grande do Sul em juros para banqueiros toda folha anual do INSS pessoal custa algo em torno de 350 bilhões a gente paga o dobro disso para banqueiros em juros para banqueiros de uma dívida que eu insisto já foi paga segundo alguns especialistas como a Maria Lúcia Fatorelli esse é um debate que precisa ser feito pessoal esse é um debate superior que precisa ser feito e a gente precisa quando eu digo que a gente precisa politizar a questão da tragédia do Rio Grande do Sul das enchentes é nesse sentido politizar para que esses debates que geralmente são deixados de lado que essa turma neoliberal não quer fazer esses debates eles precisam ser feitos nesse momento a gente precisa nesse momento contextualizar esse debate mostrar para o povo que está sofrendo com as enchentes que está sem casa perdeu geladeira perdeu fogão perdeu todo o mobiliário de suas casas muitos perderam todas as suas casas caíram as casas a gente precisa mostrar para essa gente para esse povo que está sofrendo que é o teto de gastos do Michel Temer que é o arcabouço fiscal do Haddad agora que são essas regras fiscais que amarram o investimento público o déficit zero são essas regras que dificultam a reconstrução da vida delas são essas regras que impedem que o dinheiro chegue na conta delas para reconstruir suas vidas então é fundamental esse debate trazido pelo Ivan Valente galera vou pedir aqui vamos chegar deixando a curtida dizendo no chat de que cidade está falando quem puder fazer aquele pix para contribuir com o canal vamos contribuir importante a gente está destinando essas verbas dos pix para entidades que estão trabalhando aqui pela classe trabalhadora nas cheias cozinha solidária o MST o quilombo dos machados então vamos contribuir quero fechar aqui pessoal esse programa vai passar um pouquinho de uma hora que a gente sempre tenta fazer menos de uma hora mas o bolsonarista Brunini aquele que fica só gravando videozinhos tentou lacrar e foi detonado pelo Lindbergh Farias vamos utilizar aqui um vídeo da TV Fórum para trazer esse episódio mas ele é o zero ve zero da mentira só cai no conto do vigário dele quem é trouxa como ele de formação caótica defasto eu quero me solidarizar o deputado Raul a indignação na verdade nós temos um canalha aqui um ser abjeto um ser despreparado e na verdade falando mentiras quando ele fala que você entrou na lista Aldebrecht isso é condenação eu fui julgado e fui absolvido porque eu provei era uma época de contribuições de empresas privadas eu provei que foram doações legais fui absolvido agora esse tipo de gente aqui e ele não fala quando vem falar de corrupção o que é que você fala da rachadinha que teve a rachadinha nos gabinetes de todos do Bolsonaro quando era deputado a filha do Queiroz a filha do detalhe ali né pessoal ele com o celularzinho aqui gravando e rindo né o Queiroz era personal trainer trabalhava aqui você lembra que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michele Bolsonaro e ela até agora não conseguiu explicar como é que foi mesmo aquele negócio de roubo de joias ele vai ser preso por isso eu tenho dito Bolsonaro vai ser preso pelo atentado ao Estado de Direito mas por corrupção talvez senhores não saibam você sabia que existe um inquérito sobre uma rachadinha no Palácio do Planalto com gravações tenente coronel Mauro Cid pagando as contas pessoais de Michele Bolsonaro me fale sobre a gente até vai esquecendo dessas coisas né Mauro Cid com áudios do Mauro Cid dos dos ali da turma que trabalhava com ele no gabinete de ajudantes de ordens pagando contas da Michele Bolsonaro com cartão corporativo a gente esqueceu disso aí né pessoal é tanta coisa que a gente foi esquecendo dessas mais leves digamos assim a casa de Flávio Bolsonaro seis milhões de reais uma mansão aqui um dinheiro misterioso porque ele não tem ele recebe como senador vinte e cinco mil reais me fale de cinquenta e um imóveis de Bolsonaro que foram comprados com dinheiro vivo cinquenta e um imóveis eu concluo dizendo o seguinte essa comissão presidente a comissão e a presidência tem que se impor porque o que ele faz aqui era justamente que a gente tava tentando deputado Pedro Paulo aí por um outro caminho a gente tava dizendo com orgulho essa comissão tá tendo um papel porque tem discordância em projetos tem discordância de mérito sobre rumos dá mais um minuto não pra concluir nós temos 200 oradores aqui ainda quero concluir só que eu sou pro bom senso da boa governança para o país ok então agora eu concedo a palavra ao autor Daniel antes do autor 30 segundos é só porque eu sigo em presidente depois da fala do deputado veja bem esse Raul é o que saiu porque aqui a gente faz o debate de mérito a gente sai um pouco daquela polarização louca que tem o plenário eu só peço respeito ao deputado que ataca o PT e eu falo concretamente o senhor tem que responder sobre o roubo das joias feito pelo Bolsonaro para de fazer isso 30 segundos para de provocar das rachadinhas que a Michele Bolsonaro tem o coronel maldito concordo que o debate é democrático é lutar mas nós estamos num debate bem eu não vou escutar uns caras desses todo enlaminhado fica com essas histórias aqui calma aí são técnicas tá aí é qual é o nome desse brucutu qual é o nome desse brucutu é bom né ou vai vocês viram ali que ele passou o tempo inteiro gravando né e eu achei que o Lindbergh foi bem porque esse vídeo que ele tá gravando tava de certo ao vivo lá pra bolha deles bolsonarista né e o Lindbergh começou as joias a Michele Bolsonaro que o Mauro Cid pagava a conta com o cartão corporativo os imóveis do Flávio Rachadinha então ele começou é bom isso aí foi tudo pra bolha deles ali ele gravando ali eles são tão idiotas que ele ficou gravando ali e o brucutu esse Rovai o tal do Brunini é só o que ele sabe fazer é patifar vocês viram ali que o Lindbergh falou né que os trabalhos vinham num ritmo gol né num ritmo produtivo com debates salutares debates políticos de ideias salutares se tava bom o brucutu esse tem que patifar é isso ele tá lá só pra isso né só pra isso o brucutu é o Brunini a Bíblia Brunini imagina o partido é é PL do Mato Grosso qual será tudo que é estrupício tá no PL tá de uma discussão importante de compra de medicamentos o cara você viu que ele ficou o tempo inteiro ali com o celular pra lacrar né aí ele faz o videozinho na rede lacrando chamando o PT de corrupto corrupto Lindbergh viu que ele falou lista do Odebrecht eu fui absolvido agora né é isso é isso né pessoal é essa gente aí que tá lá no congresso né representando essa extrema direita aí né que é assim né vamos insistir que vem atuando há muito tempo com fake news joga no chat a tag Brasil contra fake agora nós estamos dentro dessa aqui ó pessoal nós vamos direto nessa aqui ó Brasil contra fake porque a gente precisa colar colar o carimbo de fake news na palheta na testa na palheta nas costas desses cafajestes aí do bolsonarismo que trouxeram pra nossa realidade política essa estratégia de mentira da política da mentira que tanto tá atrapalhando a política brasileira né pessoal vamos colar na testa deles esse emblema aí essa tag do Brasil contra fake certo pessoal agradecer quem chegou aqui até o final conosco deixar um grande abraço aí com vocês quem não curtiu ainda deixa curtida inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as notificações tá galera quem puder fazer aquele pix tá aqui o nosso QR code aqui no canto quem puder deixar um pix aí ajuda bastante e os grupos de whatsapp tá pessoal quero ver todo mundo aqui ó quero ver todo mundo cadastrado lá grupo de whatsapp telegram o link tá aqui na descrição do vídeo tá pessoal é só clicar ali em cima do link vai jogar direto lá pro grupo vocês se cadastrem lá será uma grande satisfação recebê-los e recebê-las valeu pessoal até a próxima